Luiz, vamos falar de trade. Luiz, vamos falar de mercado. Luiz, vamos falar de bolsa. Luiz, me ajuda aí no trade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acabei de fazer um evento sobre trade. Trade é uma ferramenta. Trade é ferramenta. E ferramenta não muda a vida de ninguém. Te provo. Compre um martelo e deixe ele em cima da mesa. Não vai mudar tua vida. Agora, usa esse martelo pra fazer um móvel ou pra dar segurança pra você, pra se proteger de alguém. Pronto, ele é útil. Tá? O duro é que eu fiz um treinamento inteiro a semana passada. Eu gravei um curso inteiro, gratuito, de trade. Gratuito. Eu fiz live no sábado e fiquei o dia inteiro lá. Eu fiz live na segunda-feira e eu fiz live três na terça-feira. Três. E eu vou te falar uma coisa. Das pessoas que estavam inscritas pra assistir o evento, 10% assistiram. Dos 10% que assistiram e acompanharam ali, só uma parte deles estão indo na live. Desculpa. Eu quero te ensinar mais do que a maioria das pessoas querem aprender. Tá? E por sinal, se você assistiu tudo aquilo lá, você já deve estar operando. Operando. E hoje a gente tava fazendo na prática, porque eu não falo só teoria. Na prática, as pessoas operaram junto comigo e todos que estavam lá dentro, nas três aulas práticas que tiveram, todas lucraram. Todas. Todas já tiveram dinheiro sem me pagar nenhum centavo, tudo de graça. Todas. Eu prometi que pela primeira vez você ia fazer alguma coisa na internet, assistir online, ia aplicar na prática e ia ganhar dinheiro. E não precisa fazer curso nenhum, não precisa comprar nada meu. Já ganhado o dinheiro. Se parar por aqui, já tá ótimo. Já tá ótimo.